Olá, você está na oitava aula da playlist de gramática do canal NET de data. E neste momento vamos falar um pouco sobre a regência. Bom, antes de começar, vamos tentar entender um pouco do conceito de regência. Bom, regência muito provavelmente vai te lembrar de uma coisa que rege outra, ou seja, que define certa coisa. Pois bem, e a regência é justamente isso. É esta relação de dependência que se estabelece entre alguns termos dentro da frase. No caso, o termo regente, que é aquele que rege, e o termo regido, que é que sofre a regência. Bom, e o que nós vamos entender nesta aula é algumas regrinhas que existem para que esta relação seja estabelecida, tá? O que você precisa entender é que esta relação entre o termo regido e o termo regente não se dá de forma totalmente aleatória. Não, existem regras. Antes de tudo, eu também vou te adiantar que existem dois tipos de regência. A regência verbal, que é quando o termo regente é um verbo, e a regência nominal, que é quando o termo regente é um nome. Não se preocupe, vamos entender isto ao longo do vídeo. Já te adianto também que entendendo o assunto aqui de regência, você vai conseguir entender melhor como organizar as suas ideias nas suas frases. É muito importante este vídeo para você que quer melhorar a expressão das suas ideias. regentes. Vamos agora entender os dois tipos de regência que eu já te falei. Primeiro, a regência verbal, quando o verbo, que é o termo regente, no caso a nossa frase que a aluna responde ao professor, enquanto o seu complemento é o termo regido. Outra coisa muito importante é que teremos quase sempre a presença da preposição. Ou melhor, a presença ou a ausência da preposição em determinados casos vai mudar completamente o sentido da frase. Então, voltando aqui, sendo o verbo o termo regente e o seu complemento o termo regido, o verbo vai influenciar diretamente aqui na escolha do complemento. Por quê? O verbo vai exigir certos tipos de complemento. Ou não, né? Como no caso dos verbos intransitivos. Só que o que eu quero que você preste muita atenção aqui na preposição. Por quê? Perceba que esta preposição é exigida pelo verbo. O próprio verbo pede uma preposição neste caso. Temos aqui o verbo regente, o seu complemento, termo regido, e uma preposição que está fazendo a ligação entre esses dois termos. Já na regência nominal, temos um nome que rege outro termo. Como no caso do nosso exemplo, ela é amável com os colegas. Temos um nome, amável, como regente, e o resto da frase como o termo regido, com os colegas. E mais uma vez, perceba que temos um termozinho aqui fazendo a ligação entre o termo regente e o termo regido. E perceba que a própria palavra amável exige esse terminho aqui do meio para fazer a ligação. Perceba como fica estranho se tirarmos esse termo, o com. Ela é amável, os colegas. Perceba que a frase perde o seu sentido. O termo regente vai exigir certos tipos de complementos ou não. Temos aqui uma tabela que vai nos ajudar a entender melhor a questão da regência verbal. Vamos lá. Temos aqui os tipos de verbo, né? Primeiro, o verbo intransitivo, que é aquele que não exige complemento. Como no caso, eu dormi, poderíamos até acrescentar alguma frase, mas não é exatamente necessário, tá? Temos também o verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de um complemento e, neste caso, sem preposição, como eu comi frutas. E o transitivo indireto, que é aquele que precisa de um complemento e esse complemento precisa necessariamente vir acompanhado de preposição. Como por exemplo, eu viajei de carro. Temos o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que tem dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Como por exemplo, eu ofereci frutas aos meus parentes. Já o verbo de ligação, aquele que também não possui um complemento e sim o predicativo do sujeito. Como no caso, eu sou, o verbo de ligação. E comilona, o predicativo do sujeito. Atento também que esses tipos de verbos também exigem tipos específicos de pronomes oblíquos. Como no caso do transitivo, que exige pronomes oblíquos o, os, a, as. E o transitivo indireto, que normalmente pode vir acompanhado de li. E o transitivo direto e indireto, que pode vir acompanhado de todos os pronomes oblíquos anteriores. Lembrando que, por exemplo, um verbo transitivo direto não pode vir acompanhado de li. Porque li é um pronome oblíquo específico para os verbos transitivos indiretos. E vice-versa. Apenas no caso do direto e do indireto, que aceita todos esses tipos que eu falei. Muito bem. Temos aqui alguns verbos respectivas regências, que nós vamos entender. Vamos entender que, em determinados casos, o mesmo verbo vai ter significados diferentes. Que são influenciados, claro, pela regência. Como, por exemplo, do verbo assistir. Assistir, que pode significar ver, observar algo, prestar assistência, caber ou pertencer, morar ou residir. Então, aqui temos quatro empregos do verbo assistir. Preste atenção nos dois primeiros exemplos. Porque é muito comum as pessoas confundirem esses dois casos. E é muito importante você não confundir, porque o sentido pode ficar completamente diferente daquilo que você quis expressar. Como, por exemplo, a enfermeira assistiu o paciente. Quando empregamos o verbo assistir no sentido de prestar assistência, não usamos preposição. Tá? Temos o o aqui, mas esse o é um artigo, não é uma preposição. Então, quando dizemos que alguém prestou assistência a outro, não precisamos usar a preposição. Como neste caso. A enfermeira assistiu o paciente. Isso quer dizer que a enfermeira prestou assistência ao paciente. Enquanto o verbo assistir no sentido de ver, de observar, usamos a preposição sim. Como no exemplo, ela assistiu ao filme. Neste caso, o verbo assistir exige esta preposiçãozinha. A regência desse verbo exige esta preposição. Perceba que se colocarmos preposição no primeiro exemplo, o seu sentido fica completamente diferente. Porque se dissermos, a enfermeira assistiu ao paciente. Isto quer dizer que a enfermeira apenas viu e observou este paciente. Ela não prestou assistência. Apenas ficou olhando o paciente. Assim como ficamos olhando um filme. Se colocarmos a preposição nesse caso, o seu sentido fica completamente diferente. Assim como se não colocarmos a preposição no segundo caso, fica completamente diferente o seu sentido. Ela assistiu o filme. Neste caso, o seu significado vai ser basicamente que ela prestou assistência ao filme. Quer dizer que ela ajudou o filme. Então, perde o seu sentido. Você precisa ficar atento nestes casos. E compreender também que o estudo da regência é muito importante para evitar ambiguidades. Tanto no seu entendimento, quanto no entendimento das pessoas que vão ler os seus textos. Bom, continuando aqui. Quando o verbo assistir tiver sentido de caber ou pertencer, também usaremos preposição. Como no caso de tal dever não assiste ao indivíduo. Quer dizer que o dever não pertence a este indivíduo. E este sentido dessa frase é garantido justamente pelo emprego dessa preposição aqui. Porque esse verbo, a regência dele, exige o emprego desta preposição neste caso. No caso de caber e pertencer também. Assim como no caso de ver ou observar. Além disso, o verbo assistir ainda pode ser sinônimo de morar ou residir. Como no último exemplo. Eu assisto em Minas Gerais. Isso significa que esta pessoa mora em Minas Gerais. Não é muito comum, mas ainda assim existe. E neste caso de morar ou residir. O verbo assistir vai exigir o uso da preposição em. Já o verbo custar também pode ter mais de um emprego. Pode ter sentido de difícil ou custoso. Também de acarretar ou exigir. E de ter valor de. Vamos ao primeiro exemplo. O aluno custou a entender a questão. Isso significa que o aluno teve dificuldade para entender a questão. Então, neste caso, quando o verbo custar tiver este sentido de ser difícil. Usaremos sim preposição. Neste caso, preposição A. O verbo, mais uma vez, exigiu esta preposição. Enquanto no segundo exemplo. Aquela questão custou muito tempo. Neste caso, temos o verbo custar no sentido de exigir. Aquela questão exigiu muito tempo. Então, não precisamos usar preposição. Neste caso, deste sentido, o verbo não exige preposição alguma. Já no exemplo. A compra custou caro. Temos o sentido de valor. Então, neste sentido, também não precisamos usar preposição. O verbo não exige. Temos ainda o verbo aspirar. Que pode ter, basicamente, dois significados. O de cheirar ou almejar e pretender algo. No primeiro exemplo, temos o sentido de cheirar. Por quê? A frase diz assim. É preciso aspirar o ar suavemente. Não quer dizer, sorver o ar, cheirar. Então, neste caso, o verbo não exige preposição. Enquanto no segundo, ele aspirava ao infinito sentimento. Significa que esse sujeito almejava esse tipo de sentimento. Então, neste caso, vamos precisar, sim, usar preposição. O que você precisa prestar atenção? É que em determinados casos, esses verbos vão exigir certos tipos de preposição. Mas você não precisa ficar desesperado e decorar todas essas coisas. Por quê? O próprio verbo vai exigir certas preposições. E você vai perceber quando a preposição não se encaixar muito bem em determinados casos. Ou quando a falta dessa preposição vai acarretar no comprometimento do sentido da frase. Ele aspirava infinito sentimento. Até temos a ideia do significado. Mas ele não fica muito claro. Ou pelo menos não da mesma forma que temos aqui nesta frase com a preposição. Muito bem. Continuando, ainda temos o verbo esquecer e o verbo lembrar. Estes verbos podem exigir ou não preposição. Normalmente, ele não exige preposição. Mas, neste formato aqui, acompanhado do pronome oblíquo. Normalmente, estes verbos vão exigir sim preposição. Assim como no caso da nossa segunda frase. Já o verbo implicar tem basicamente dois empregos. O primeiro no sentido de antipatia. E o segundo no sentido de acarretar ou de causar algo. Vamos aos exemplos. O primeiro diz, ele implica com o amigo constantemente. Neste caso, temos o sentido de antipatia. Ele antipatiza com o amigo constantemente. Neste caso, o verbo exige preposição. Enquanto no segundo, não exige. Como no exemplo, seu erro implicará consequência. Preste atenção nos verbos pagar e perdoar. Por quê? Quando eles forem pregados relacionados a coisa. Eles não vão exigir preposição. Perceba aqui nesse exemplo. Pagamos a conta rapidamente. Este A aqui é um artigo. Não preposição. Estes verbos, no sentido, fazendo referência a coisas, não exige preposição. Enquanto, já quando eles estiverem fazendo referência a pessoas, eles vão exigir sim preposição. Como por exemplo, pagamos ao funcionário. Bom, já no caso de proceder, temos ainda três empregos. No sentido de ter fundamento, de executar ou originar. No nosso primeiro caso, que é o de ter fundamento, o verbo não exige preposição. Como por exemplo, essa informação não procede. Já no sentido de executar e originar, este verbo vai exigir preposição sim. Como por exemplo, procedi a uma profunda investigação. E seu erro procedeu da falta de atenção. Já o verbo querer, pode ter o sentido de desejar ou de estimar. No primeiro caso, no sentido de desejo, o verbo não vai exigir preposição. Como no exemplo, ela quer atenção. Já no sentido de estimar, de querer bem, o verbo vai exigir sim preposição. Quero muito aos meus amigos. Neste caso, poderíamos substituir por quero muito bem aos meus amigos. Então, perceba que o próprio verbo vai exigir esse tipo de preposição para dar este determinado sentido. Se tirássemos a preposição, teríamos o primeiro sentido, que era o sentido de desejo. Então, se tirássemos a preposição da segunda frase, ficaria quero muito meus amigos. Teríamos uma ideia de desejo, que essa pessoa está desejando os seus amigos. Então, perceba como a regência é importante para determinar o sentido das frases. Lembrando que nós ainda estamos falando sobre a regência verbal. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco sobre a regência nominal. Fechando aqui a questão dos verbos, temos ainda o verbo visar, que pode ter o sentido de mirar, dar visto ou terem vista. Nos dois primeiros casos, que é o de mirar e dar visto, o verbo não vai exigir preposição. Vamos ver os exemplos. O atirador visou sua vítima, ou seja, ele mirou sua vítima. Perceba que não é preciso nenhuma preposição para dar este sentido. Nem para dar o segundo sentido, que é dar visto. Ele visou a carteira. Esse a carteira aqui, esse a, não é preposição, é um artigo. Já no último emprego, que é o ter em vista, também uma espécie de almejar algo, é preciso o uso da preposição. Como no exemplo, eles visam ao bom desempenho. Isso significa que eles pretendem, tem como um certo objetivo o bom desempenho. Então, neste caso, é preciso usar preposição. Bom, já regência nominal, como eu falei anteriormente, se dá quando um nome é o termo regente. E determinados nomes vão exigir complementos específicos ou preposições específicas. Como, por exemplo, no caso de afável, exige a preposição a ou a preposição com. Por exemplo, a filha é afável com a mãe. Então, perceba como o próprio verbo exige esse tipo de preposição. Temos aqui um bom número de exemplos, né? Você pode dar pausa nessa parte do vídeo, transcrever para um caderno, anotar na sua agendinha. E ficar observando com o tempo, com a prática também, você vai conseguir associar rapidamente logo essas palavras e essas preposições. Assim como no caso dos verbos também. Não se preocupe, não é de uma hora para outra que você vai conseguir lembrar de todos. Se você conseguir pensar e chegar à conclusão de acordo com a necessidade do uso e dos sentidos, tudo bem. Outros você já não vai conseguir tão facilmente assim. Vai ser na base da decoreba mesmo. Mas nem isso você vai conseguir de uma hora para outra. Com o tempo, com os exercícios também, você vai conseguir memorizar o que for preciso. Então, sem desespero. Vamos escolher algumas outras palavras. A palavra anterior exige a preposição a. Como, por exemplo, o esforço é anterior ao sucesso. Então, perceba que nós usamos aqui a preposição ao. Neste caso ao, porque sucesso é uma palavra masculina. Então, a preposição concordou com a palavra sucesso. Se fosse uma palavra feminina, usaríamos a preposição a. Vejamos outra palavra. Palavra contente. Vamos passar num exemplo. Ele está contente com a sua aprovação. Ou, ele está contente por ter sido aprovado. Então, perceba como o próprio nome, em determinados contextos, vai exigir certos tipos de preposição. Como, por exemplo, a palavra contrário. Quem é contrário é contrário a alguma coisa. Percebe como o próprio verbo vai puxando aqui a sua preposiçãozinha? Vamos dar um exemplo neste caso. Ele é contrário a reforma. Usamos a preposição e sem essa preposição a frase não teria o mesmo sentido. Vejamos a palavra grato. Quem é grato é grato a alguma coisa ou a alguma pessoa. Como, por exemplo, ele é grato a sua mãe. Então, perceba como a preposição é necessária neste caso. Como o próprio verbo exige esta preposição. Antes de encerrar, eu gostaria de falar um exemplo muito comum que é relacionado a lugares. Normalmente, as pessoas falam no dia a dia, na sua linguagem cotidiana, coisas do tipo. Eu cheguei em Minas Gerais, por exemplo. Gramaticalmente, isto está errado. Porque o verbo chegar exige a preposição a e não a preposição em. Apesar de nós usarmos o nosso dia a dia, quando for no contexto que precisar usar as regras da gramática, no momento mais formais, você vai precisar lembrar aqui da regência. De acordo com a regência, o verbo chegar exige a preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Então, antes de encerrar de vez, vamos tentar resolver duas questõezinhas aqui. A primeira diz. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. A. Não tenham dúvidas que ele vencerá. Neste caso, precisaríamos aqui na preposição de. Não tenham dúvidas de que ele vencerá. Já a segunda. O escravo ama e obedece o seu senhor. Quem obedece, obedece a alguém. Então, precisaríamos da preposição aqui. Não conseguimos visualizá-la neste caso. E a letra C diz. Prefiro estudar do que trabalhar. Prestem atenção. Esse é um caso interessante. Normalmente, as pessoas falam. Prefiro tal coisa do que tal coisa. O emprego deste termo do que gramaticamente está errado. Porque quem prefere alguma coisa em vez da outra. Prefere uma coisa a outra. Então, o certo aqui seria. Prefiro eu estudar a trabalhar. Já a letra D diz. O livro que te referes é célebre. Neste caso, precisaríamos aqui da preposição a. Para que o sentido ficasse mais claro. O livro a que te referes é célebre. Então, só nos resta aqui. Como certa, a alternativa é. Se disseram que não o respeito, enganam-no. A segunda questão tem o seguinte enunciado. Observe o verbo que se repete. Aspirou o ar e aspirou a glória. Tal verbo, presta atenção. Temos aqui o emprego do verbo aspirar nos seus dois sentidos. Um sentido de respirar, né? De sorver. E no sentido de desejar ou almejar alguma coisa. Neste caso, temos dois sentidos e duas regências diferentes. Porque no primeiro caso, não precisamos de preposição. E no segundo caso, precisamos de preposição. Então, vamos procurar a alternativa que corresponde a isto. No caso, a alternativa certa é a letra D. Apresenta regência e sentidos diferentes nas duas orações. Aqui, dois sentidos e duas regências diferentes. Muito bem, pessoal. Assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você consiga entender este assunto. Se você não conseguiu, você pode repetir este vídeo. Faça anotações e faça mais exercícios também. Então, é isso. Não se esqueça de deixar o seu like. Também de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito para receber nossas novas atualizações. E compartilhe com seus amigos também. Isso é muito importante para nós. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.